Olá pessoal, vamos resolver aqui a página 206. Então, para essas questões, é importante, além da gente ter conhecimento em potências, também saber frações. A gente vai precisar saber fazer multiplicações e subtração, soma de frações, dentro desse conteúdo. Está tudo envolvido, beleza? Então, vamos começar. Vamos selecionar aqui um pincel vermelho, tá? A página 205, a gente já resolveu em sala de aula, porém a página 206, tem bastante dúvidas, né? Então, vamos resolvê-la assim. Quarta questão, 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado a menos 1, dividido por 2 ao quadrado, mais 2 elevado a menos 2. Eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou copiar essa mesma questão para um quadro um pouco maior, para a gente poder trabalhar mais à vontade. Então, nós temos aqui o problema, beleza? Então, vamos resolver por partes. Vamos começar. Quanto é 2 elevado a menos 1? Bem, 2 elevado a menos 1. Isso aqui, a gente inverte a fração 1 sobre 2. Então, a primeira parte vai ficar 1 sobre 2. Menos, quanto é menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4. Como os dois têm sinais iguais, vai ficar mais 4. Então, menos 4, normal, né? Isso aqui vai ficar 4. Como eu estou trabalhando já com frações, vou colocar aqui 4 sobre 1, mais menos 2 elevado a menos 1. Quanto é menos 2 elevado a menos 1? Como o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Vai ficar menos 1 sobre 2. A gente nunca vai mudar o sinal de um número como o expoente. Se era positivo, ele permanece positivo. E se era negativo, ele permanece negativo. Ok? Então, quanto é menos 2 elevado a menos 1? Isso aqui vai ser menos mais menos 1 sobre 2. Pessoal, não se preocupe que essa questão, de fato, é difícil. É uma questão realmente difícil. Dividido. Vamos lá? Vamos continuar. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, mais 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2. Aí, a gente primeiro vai inverter para poder ficar com o sinal positivo. O expoente positivo. E agora, quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, isso vai ficar 1 sobre 4. Então, mais 1 sobre 4. Como a gente está trabalhando com frações, eu vou colocar uma aqui embaixo. Então, aqui a gente vai usar diversas operações de soma e subtração de frações. Beleza? Não se preocupem que essa questão realmente é difícil. Ela foge um pouco da proposta do assunto, sendo mais específica em alguns pontos e trabalhando mais outros. Então, não se preocupem se é difícil. Vocês podem pausar o vídeo e voltar quantas vezes for necessário. Beleza? Então, professor, como é que eu estou trabalhando com fração e depois tem uma outra fração aqui? A ideia é que a gente vai resolver primeiro a expressão de cima, depois a gente vai responder à fração de baixo. E como uma fração significa divisão, a gente vai pegar o resultado de cima e depois dividir pelo de baixo, como toda fração. Toda fração é uma divisão. Então, a gente vai pegar o resultado da fração de cima e dividir pela fração de baixo. Essa é a proposta da questão. A gente vai utilizar operações de fração para depois dividir uma pela outra. Vamos continuar. Uma coisa que eu já vou pulando aqui é a seguinte. Esses dois sinais são diferentes, mais e menos. Então, a gente vai juntar esses dois sinais no único sinal. Por exemplo, um ponto é 2 mais menos 3. A gente sabe que esses dois sinais se fundem no sinal de menos. Então, vai ficar 2 menos 3. E isso vai dar menos 1. Então, a regra, sinais iguais, resultado sempre positivo, a gente substitui dois sinais por mais. Mas, se os sinais forem diferentes, vai ser... A gente substitui por um número negativo. Por exemplo, 2 mais 2 mais 4 ou menos 5 menos 3. Nesse caso, deixa eu só colocar aqui um parênteses, tá? 2 menos menos 4, né? E 5 mais mais 3. Olha só, olha só. Esses dois sinais aqui, eles são iguais. Então, eles vão se juntar em número de mais, em um sinal de mais. 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Então, 2 menos menos 4 é 6. 5 mais mais 3. Olha só, sinais iguais, a gente substitui por um sinal de mais. 5 mais 3, 8. Beleza? Agora, se fosse assim, ó. Menos 3 mais menos 5. Olha só. Esses dois sinais aqui, eles são diferentes. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, a gente repete o primeiro número. Sabe que esses dois sinais diferentes vai resultar em menos. E agora, repete o outro número. Menos 3, menos 5. Lembrando da operação de sinais, né? Sinais iguais, soma e repete o sinal maior, né? Soma e conserva o sinal. Menos 8. 5 mais 3, 8. Como é menos 3 e menos 5, o resultado é menos 8. Eu vou deixar, além dessa aula, algumas aulas de soma de fração, subtração, multiplicação e divisão de frações. Também regras de sinais. Aqui é para dar já uma aquecida no disciplina, no conteúdo, tá? Então, como esses dois sinais que agora estão marcados em preto, eles são diferentes, a gente pode substituir esses dois, tá? Por um único sinal de menos. E a gente já ganha tempo com isso. Beleza? Então, quanto é menos 2, menos 4 sobre 1, menos 1 sobre 2? Vou fazer aqui no cantinho, vou fazer de verde. 1 sobre 2, menos 4 sobre 1, menos 1 sobre 2. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar MDC, tá? Essa é uma de frações. Aí a gente vai, desculpe, MMC. Aí a gente vai fazer o MMC dos denominadores, tá? Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? Fazer uma soma de frações, tranquilo. Vamos lá. Quem é o MMC entre 2, 1 e 2? É o próprio 2. 2 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 dividido para 1 é 2, vezes 4 é 8. 2 dividido para 2 é 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, vamos lá. 1 menos 8, menos 7. Menos 7, menos 1. Isso vai dar menos 8 novamente. Dividido para 2. Aqui eu sei que já vai dar 4. Menos 4. Então, essa parte todinha aqui de cima, ela vai ser igual a menos 4. Vou botar aqui, menos 4. Sobre, quanto é 4 sobre 1 mais 1 quarto? É a mesma coisa, né? A gente resolve utilizando o MMC, soma de frações. Então, 4 sobre 1 mais 1 sobre 4. MMC de 1 e 4 é 4. 4 dividido para 1 é 4 vezes 4, 16. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Isso aqui vai dar 17 sobre 4. Positivo. Professor, aqui eu tenho um número, uma fração. Embaixo eu tenho outra fração. É o buguei geral. Só que a gente tem que interpretar uma fração como uma divisão. Então, a gente vai pegar o menos 4 e vai dividir por 17 sobre 4. E como é que a gente divide frações? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E o que é o inverso de uma fração? É só trocar de lado, né? Trocar quem está embaixo fica em cima e quem está em cima fica embaixo. Então, vai ficar 4 sobre 17. A gente conserva pelo número e multiplica pelo inverso da segunda fração. Menos 4 vezes 4 vai ser menos 16, né? Por causa do sinal, sinais diferentes, menos, sobre 17. E esse aqui é o resultado da questão. Tá bom? Opa, aqui embaixo vai ser menos 17 a resposta. Então, igual. Menos 16 sobre 17. Ou também, né? Ou menos 16, 17 sobre 17. O sinal, se está em cima, se está no meio, se está embaixo, não faz diferença, tá? É sempre a mesma coisa. Beleza? Então, o cálculo dessa questão 4, tá? Se encontra aqui. A gente utilizou cada uma dessas pequenas contas para identificar o resultado das potências. E depois a gente resolveu o número de cima, depois resolveu o de baixo e, por último, a gente dividiu um pelo outro. Tá? Então, por favor, pausem até, copiem, entrem em contato caso tenham dúvidas. Vamos para a próxima questão. Um lago tem em sua superfície uma população de águas, algas que dobrem a sua área na ocupação a cada dia. Então, preste atenção, dobra a sua área. No dia 30 de março, as águas ocuparam exatamente toda a superfície. Calcule em qual dia o lago apresentava metade da área ocupada. Então, vamos pensar o seguinte. A cada dia, ele dobra. Então, do dia 1 para o dia 2, ele multiplicou por 2. Do dia 2 para o dia 3, ele multiplicou por 2 de novo a quantidade de algas que existem naquele lago. Tá? A ideia é o seguinte. Calcule o dia em qual o lago apresentava metade da área ocupada. No dia anterior, veja só. No dia 3 para o dia 2, vou fazer aqui uma linha reta. No dia 2 tem metade da população do dia 3. E o dia 2 tem metade, desculpa, e o dia 1 tem metade da população do dia 2. Opa, opa, opa. Então, recapitulando. Recapitulando. O dia 2 tem o dobro da quantidade de algas que o dia 1. Porém, o dia 1 tem metade da quantidade de algas do dia 2. Ou seja, o dia anterior sempre vai ter metade da quantidade do dia seguinte. É como se eu fosse pegar qualquer dia, qualquer dia mesmo. Por exemplo, o dia 10, ele vai ter o dobro da quantidade do dia 9. Porém, o dia 9 vai ter metade da quantidade de algas do dia 10. Tudo isso porque ele falou aqui que dobra a sua ocupação a cada dia. Então, eu posso pensar que de um dia para o outro dobra e de um dia para o dia anterior vai ser metade. Então, se no dia 30 de março estava ocupando toda a superfície, exatamente um dia antes estava a metade da área ocupada. Então, no dia 30 estava exatamente o todo o lago. Todo o lago. E no dia 29 estava a metade do lago todo, que é justamente o que ele pediu. Metade do lago todo. Então, não foi difícil. Era basicamente subtrair por 1. Beleza? Então, vamos agora aqui para a questão 6. O valor da expressão menos 2 mais menos 3 vezes menos 2 elevado a menos 1 dividido por 3. Então, já vou adiantando para vocês que a gente, nessa questão, vai trabalhar com soma de frações, subtração de frações, multiplicação e divisão de frações, simplificação de frações também. Então, essa é uma questão bem carregada. Então, vamos começar. O primeiro passo é a gente resolver essa potência negativa. Porque a gente lembra lá do sexto ano, que tem uma regra, que tem operações que tem um primeiro que outras. Primeiro a gente resolve as potências. Depois a gente resolve as raízes quadradas, que é o grupo das firmões. Depois as multiplicações. Depois as divisões. As somas e subtrações. A gente segue essa ordem. Então, vamos começar aqui pela potência. Menos 2 elevado a menos 1. A gente já sabe que é só a gente substituir. É só a gente inverter a fração. Sabemos que tem um aqui embaixo. Então, ele vai para cima. E vai ficar 2. Como esse número era negativo, ele permanece negativo. O expoente não vai mudar nunca o sinal de número. Então, vamos repetir todo mundo. Menos 2. Mais menos 3. É menos 3. Que multiplica. Menos 2 elevado a 1. Já sabe agora que é menos 1 sobre 2. Dividido por menos 3. Então, a gente multiplica agora esses dois aqui. A gente agora tem uma multiplicação. A gente tem essa multiplicação e depois tem a divisão. A multiplicação a gente resolve primeiro, que é as divisões. Então, a gente repete, né? O menos 2 aqui. A gente mexe nele. Menos 3 vezes menos 1. Desculpa. Menos 1 sobre 2. Multiplicação de frações. A gente sabe que tem um aqui embaixo. Então, aí a gente multiplica o de cima com cima. E o de baixo com o de baixo. Multiplicação de fração. É assim. Menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Número positivo, né? Sinais iguais. 1 vezes 2. 2. Olha só o que legal. Aqui eu estou substituindo. Vamos lá. Continua. Menos 1 sobre 2. Chegamos. Tchau. Então, vamos multiplicar aqui. Menos 3 vezes menos 1 vai ser mais 3. E 1 vezes 2 é 2. Então, 500 eram duas frações negativas. Agora, a gente deu uma fração positiva, né? Dividido por menos 3. Antes de resolver a soma, a gente vai fazer a divisão. Aqui agora, a divisão está só depois de a gente fazer a soma. Como é que a gente faz a divisão de frações? A gente vai colocar primeiro 1 embaixo. E aí a gente repete a primeira. 3 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda, né? Menos 1 que isso. Quando a gente inverte a fração, nunca vai mudar. Ela não deixa de ser positiva e vira mais. O sinal dela continua. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. 2 vezes 3 é 6. E agora, nesse caso, a gente vai simplificar a fração. Simplificar. E o que é simplificar? É a gente procurar um número que divida tanto o número de cima quanto o de baixo. A gente vai reduzir eles. Então, qual é o número que eu posso dividir tanto o 3 como o 6? O 3, né? Então, eu vou dividir aqui. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. E 6 dividido por 3 é 2. Então, o resultado dessa divisão é menos 1 sobre 2. Já temos aqui o menos 2 desde o começo da questão. E agora, a gente vai somar ou subtrair? Bem, regra da divisão, né? Regra da divisão e da multiplicação. Se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Como foi nesse caso. Menos 3 vezes menos 1 sobre 2. Agora, se os números tiverem sinais diferentes... Sinais diferentes, a gente sabe que a resposta vai ser negativa. O que foi o que aconteceu aqui, né? Esse número, essa fração, ela é positiva e essa é negativa. Então, divisão com sinais diferentes, resultado negativo. Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Vamos resolver aqui. Colocamos o 1 embaixo. MMC de 1 e 2 é 2. 2 divide pelo de baixo, sempre multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2. Vezes menos 2, menos 4. 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 4, menos 1, menos 5. Sinais iguais, soma e reflete o sinal. 2. Resposta final, menos 5 sobre 2. A gente volta na questão e tem letra D como resposta. Então, para a gente resolver essa questão 6, a gente teve que estudar, primeiro, potências negativas. Negativas, que foi esse caso. Depois, a gente teve que fazer soma e subtração de frações. Subtrações e frações. E depois, simplificação de frações. Também, multiplicação e divisão de frações. Então, foram essas sete operações diferentes para fazer uma questão só. Por isso que era uma questão difícil. Beleza? Agora, a gente tem a letra B. A letra B está alternando entre uma fácil e uma difícil, uma fácil e uma difícil. E, novamente, a questão 7 é muito fácil. Vamos incluir aqui. A gente está trabalhando com a notação científica, não é isso? E, mesmo que não trabalhasse, a gente saberia que a ordem com que a gente multiplica não faz diferença. 5 vezes 4 é 20. E quanto é 10 elevado a 8 vezes 10⁻³? 10⁸ vezes 10⁻³ é a mesma base. A gente repete elas e soma os expoentes. 8 menos 3. Porque ficaria 8 mais menos 3. E 8 mais menos 3 vai ficar 8 menos 3. Isso vai ficar 10⁵. A gente tem, então, 20 vezes 10⁵. Porém, não tem essa alternativa aqui. Beleza? Por quê? Porque é uma questão de notação científica. Ele não falou, mas é uma questão de notação científica. E esse número aqui tem que estar entre 1 e 9. Tem que estar entre esses dois, 1 e 10. Tem que ser 1 vírgula alguma coisa e, no máximo, 9,99. Nunca pode chegar a 10. Então, a gente tem que trazer essa vírgula que está no final para algum lugar. Como assim para algum lugar? O modo como a gente movimenta a vírgula vai fazer com que o expoente fique maior ou menor e o nosso número fique também entre 1 e 9, que é o nosso objetivo. Lembrando que, se eu trazer a vírgula para frente, o expoente ganha 1. E se eu trazer a vírgula para trás, o expoente perde 1. Se eu trazer a vírgula para frente, esse 20 vai virar 2,0. Só que o expoente vai ganhar 1. De 5 mais 1, ele vai virar 6. 2 vezes 10⁶, que é a resposta B. E agora a gente tem a oitava questão, que é uma questão bem difícil, mas vamos lá. Vamos fazer. Primeiro eu vou copiar ela. Eu acho que não dá para a gente resolver nesse pedacinho. Eu acho que vamos levar para outro quadro. Mas, apesar disso, eu vou tentar fazer aqui nesse pedacinho. E vamos ver se dá. Se não der, a gente continua no outro quadro. Beleza? A questão 8, eu já vou adiantar que ela não vai ter em prova. Ela trabalha um conceito de números e evidências. A gente vai trazer números e evidências e isso não vai cair na prova que é no nosso foco. O nosso foco é só multiplicação com decimais, com frações, com potências. A gente colocar número e evidências vai trazer muito mais conteúdo para uma prova que já é cheia de conteúdos, de detalhes. Então, eu não quero me estender muito. Eu vou ser bem objetivos. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente entender o seguinte. 4 é 2². Então, eu vou repetir aqui o 2 elevado a 98, mais o que é o 4? 2², vezes 50 elevado a 50. Isso aqui é 4 elevado a 50, vezes a mesma coisa aqui. O que é o 8? O 8 é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, vezes 2. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 3, que é o 8, elevado a 34. Sobre... Podemos fazer isso com esse 32 aqui também. 2 elevado a 99, menos... Quanto é 32? 32 é 2 elevado a 5, né? É 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 8, vezes 2, vezes 16, vezes 2, vezes 32, tá? Então, esse 32 é 2 elevado a 5. Menos 2 elevado a 5, elevado a 20, é mais 2 elevado a 101, beleza? Então, vamos continuar aqui. Potência de potência, a gente já sabe que é só multiplicar esses dois. Então, vamos repetir aqui. 2 elevado a 98, mais 2 elevado a 100. Vezes 3, vezes 34, vai ser 2 elevado a 102. Sobre... 2 elevado a 99, menos... 2 elevado a 20, é 2 elevado a 100. Mais 2 elevado a 100, né? Ok. Ok. Vamos agora trabalhar o que é colocar o número em evidência. Eu vou colocar alguns vídeos na descrição aqui desse material, falando sobre números em evidência. Porque se eu for explicar agora, como esse vídeo já está chegando a 30 minutos, vai ficar uma aula muito extensa. Então, vocês podem fazer o seguinte. Assistem essa aula, vocês viram alguma coisa nova, ou alguma propriedade matemática de multiplicação, divisão de potência, que não entenderam. Aí vocês pausam o vídeo, assistem um outro vídeo. Quando vocês compreenderem aquele conteúdo, vocês voltam para isso. Então, não se preocupe, vocês podem tirar as dúvidas que quiserem. Sempre comigo, presencial na escola, tá? Aqui é só para a gente resolver as questões do livro, o qual a gente ficou com pouco tempo de resolver. E vocês têm bastante dúvidas, tá? Então, eu estou ganhando tempo explicando essas questões mais difíceis e explicando as questões mais fáceis em sala com alguns apoios, tá? Então, vamos lá. Eu já vou utilizar aqui a noção e a propriedade de colocar algum número em evidência. No caso, a potência e a evidência. E para explicar mais tranquilo, né? Eu vou colocar alguns vídeos para vocês acessarem. Tá? Neste caso, eu vou colocar aqui, ó, o 2 elevado a 98. Olha, ó. Eu vou logo resolver. 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 102 vai ser 2 elevado a 202. Porque a gente soma e repete o sinal. E aqui vai ficar 2 elevado a 99 menos 2 a 100 mais 2 elevado a 101. A ideia é a gente pegar os números que são menores, tá? O menor número possível aqui é o 2 elevado a 98. Como o expoente é menor, então o resultado dele vai ser menor. Então, 2 elevado a 98 vezes... Eu vou trazer isso aqui para o quadro, tá? Sobra o tipo. 2 elevado a 98. Vou descer aqui embaixo. 2 elevado a 98. É muito grande esse. O número fica muito grande, o outro fica muito pequeno, fica muito grosso. 98 vezes 2 elevado a 202, 204, perdão. Dividido para... Para... 2 elevado a 99. Menos 2 elevado a 100. Mais 2 elevado a 101. Pessoal, a gente não pode... Aqui é um mais. Aqui é um mais. A gente não pode... E aqui eu estou continuando no outro quadro, tá? A gente não pode só somar as potências, tá? Não tem nenhuma regra que a gente somar as potências. Mas por isso que eu vou colocar os números em evidência. Eu vou colocar 2 elevado a 98 em evidência. Tanto em cima, no numerador, como embaixo. Então, aqui vai ficar 1. Mais 2 elevado a 204 menos 98. Isso aqui vai dar 112, né? 102. 102 mais 98. Isso aqui vai dar 10. Vai dar 106. Isso aqui vai dar 14. 9 mais 1 vai dar 10. Aqui vai dar 2. Então, aqui vai ser... 2 elevado a 204. Dividido. Aqui também vou colocar em evidência, tá? 2 elevado a 98. Aqui multiplica... É menos 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a 99. Desculpa. Não vai ter 9 não. Menos 2 elevado... Menos 2 elevado a... 3. Menos 2 elevado a 3. Para quem não entendeu muito bem... Para quem não entendeu muito bem... Eu já disse que eu vou colocar aqui os vídeos anexos. Mas a ideia é que o número de fora... Multiplique cada um dos números que estão aqui dentro. Então, 2 elevado a 98 vezes 1. Isso vai ser 2 elevado a 98. Que é muito pequenos. Tá? Esse 2 elevado a 98. Aqui é 104. Aqui é 104. Então, quando eu pegar esse 2 elevado a 98 e multiplicar por 104... 2 elevado a 104. Como esses dois bases são iguais, a gente só vai somar os expoentes. E 104 mais 98 vai dar 204. Então, isso vai ficar 2 elevado a 204. Então, eu vou ter 2 elevado a 98 mais 2 elevado a 204. Que é exatamente o que eu tinha antes. Beleza? Então, quando eu estou fazendo essa regra de contar em evidência... É colocar um número fora... De forma que quando eu multiplicar pelo número de dentro do parênteses... Resulte no que eu tinha antes. E como eu falei, na matemática não existe... É difícil a gente chegar nessa conclusão... Mas não existe uma coisa que a gente deva fazer. Existe essa regra, essa propriedade... E a gente vai utilizar a nosso favor. Então, coloquei em evidência... Porque a igualdade se mantém. E isso é uma coisa que isso. E a partir dessa igualdade... Eu posso tomar algumas decisões... Que vão me fazer chegar no resultado. E é assim que a gente trabalha. Então, vamos lá. 2 elevado a 98. E aqui embaixo eu tenho 2 elevado a 98. A gente pode subtrair esses dois. E quando eu subtrair... Isso aqui vai dar 98 menos 98. Isso vai dar zero. 2 elevado a zero, que é 1. Eu já vou escrever aqui... Vezes... 1 mais 102. 1 mais de 2 elevado a 102. Dividido por... Menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar... 4, né? Eu acho que eu estou esquecendo algum número aqui embaixo. Qual é o número que eu estou esquecendo? Eu estou esquecendo colocar esse 99 aqui em... Opa, opa, opa... Em evidência. Eu não coloquei 99 aqui em evidência. Voltando para cá, né? Aqui vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. Só somar esses dois expoentes. Vai dar 99. Menos 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a 3. Porque esse expoente vai somar com esse. Vai dar 101. Esse expoente vai somar com esse. Vai dar 102. E esse vai somar com esse. Vai dar 99. É igual alcançado os expoentes de antes. E continua, né? 98 dividido por 98 vai dar 0. Vai dar 1, né? 2 elevado a 98. Como os expoentes são iguais, vai dar 0. Subtrai. E todo o número elevado a 0 vai dar 1. E aqui eu vou ter 2. Menos 2 elevado a 2, 4. Mais 2 elevado a 3. 8. 1 mais 2 elevado a 102. Não vou resolver isso, tá? 2 elevado a 102. Isso aqui é um número muito grande, tá? 2 menos 4, menos 2. Menos 2 mais 8, 6. Então a gente encerra aqui, tá? O que vocês vão ter mais dificuldade é nesse passo pra esse. Onde a gente vai ter que colocar o númerozinho evidência, tá? Números em evidência. Por isso que vai estar mais difícil. Então por isso a gente conclui aqui a primeira aula. A resolução da página 106. Na próxima aula eu ia fazer a 107. E na outra a 108. Tá? Muito obrigado. E até depois.